Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Reina em mim do Vineyard. E vamos postar ela no tom original para a nossa flota doce, mas servirá para qualquer instrumento musical. Vamos lá, Reina em mim, senhor de Vineyard. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser pedir a sua música, vá lá em joanir.com.br. Se você quiser ter uma aula comigo, joanir.com.br. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!